O site Carteiro Poeta, presente no ensaio técnico da escola de samba Pega no Samba, conversa com o seu carnavalesco, coreógrafo da comissão de frente e do primeiro casal de porto, mestre de sala e porta-bandeira, Paulo Balbino. Paulo Balbino, faça uma análise da sua comissão de frente e também do seu primeiro casal nesse ensaio que está prestes a terminar. A gente está bem preparado, muito bem ensaiado, a comissão está passando ligeira, não está deixando buraco e o ensaio técnico é para isso, a gente corrige exatamente essa parte da harmonia. O casal de sala porta-bandeira, a Leila, o primeiro ano dela, ela era a minha bailarina da comissão de frente e ela está dando um show como primeira porta-bandeira. Eu acho que com certeza será um casal nota 10. Eu acho que o Pega no Samba vai fazer um trabalho muito bonito. Qual é a sua metodologia de trabalho para compor as coreografias da sua comissão de frente? Tudo bem, eu sou bailarino e eu gosto de trabalhar como se fosse o carnaval sendo um espetáculo, o maior espetáculo da terra. Então para mim tem que ter muita dança, tem muita expressão corporal e é isso que as pessoas vão ver no carnaval do Pega no Samba. O samba é muito bom e o samba facilitou a montagem da sua comissão de frente? Com certeza, eu falo que um bom samba já é 80% do carnaval. O que você espera da sua escola da Pega no Samba no dia do desfile? Eu espero que eles deem um show e que eles consigam voltar para o grupo especial. Daqui falta alguma coisa ainda para você aprimorar na sua comissão e também no casal? Só o time, só o time deles, só isso. A sua comissão está passando com quantos minutos na avenida? 23, 24 minutos. O que você espera da comunidade dentro do seu desfile? Que a comunidade venha com garra e realmente ajude a escola com muita garra, muita energia, para a gente que a gente volte para o grupo especial. Como é que estão os trabalhos no barracão de fantasias e de pesadas? Eu acho que a Pega no Samba vai passar uma cartela de cores, fantasias surpreendentes, digna de um grupo especial. Tá bom, agradeço Paulo, sucesso para você, bom carnaval. Obrigado.